Muito boa tarde, senhores. Meu nome é Lunes e eu sou desse canal aqui, Desencariana Caravela. Senhores, tudo que eu posto, senhor, é de origem marítima. Eu tenho muita coisa. O mar é meu. O mar é meu das 12h às 17h, porque um pescador antigo me deu o mar e disse que eu cuidasse bem dele. E atualmente eu sou o homem mais inteligente do mundo. E vou dizer por quê. Porque nós somos divinos, senhores. Não sou sábio. Sou apenas o homem mais inteligente do mundo. Veja, senhores. O Leviatã, o monstro Leviatã que Deus criou, está no livro de Jó. E o amado monstro Belmonte gigantesco, o maior que eu estou de futebol. Então, senhores, eu tenho andado no mar há muitos anos procurando Deus. E só encontrava o demônio. Então, senhores, eu tenho tudo que é de artefato relacionado a essas energias, senhores. Eu gosto muito de artefatos. Aqui são monstros reais. Olha só. Esse é o príncipe dos monstros. Olha só. Os pés dele, como é que é? Não sei como ele se locomove. Pode ser uma espécie de catraca. E ele vai andando, porque está aí os pés dele, ó. Eu chamo o príncipe do monstro, porque ele é bonitão, né? Senhores, os monstros do inferno, eu joguei tudo fora. Eu tinha muitas estatuetas macabras do demônio, representação do demônio. De origem marítima, mas jogando nos meus pés essas energias. E, recentemente, eu peguei. Eu nunca trazia elas para casa. Trazia muitas outras, claro. Mas elas eu não trazia, porque envolvem uma energia muito forte. E, ultimamente, eu decidi jogá-las fora, as que estavam na praia, escondidas, né? Eu faço estudo no mar, né? E no mar, onde é uma praia desconhecida. Então, eu resolvi jogá-las no mar. E, logo que eu joguei elas fora, no mesmo momento, eu olhei para a minha esquerda. A um metro das minhas pernas, estava uma bola. Essa bola aqui, ó, zerada, muito linda. Aqui, ó. A bola que Jesus Cristo me deu, que, para mim, representa o planeta Terra. Porque minhas questões, senhores, são de origem planetária. Eu não me fixo a problemas locais da minha cidade e do Estado, mas sim do planeta como um todo. Então, eu sempre me preocupei bastante com a situação dos velhinhos. E das crianças. Então, senhores, ultimamente, então, essa bola, para mim, veio a calhar. Porque, para mim, ela significa o seguinte. Foi um presente direto de Jesus Cristo. Quando eu posso usar a palavra divino, que significa Deus e Jesus ao mesmo tempo. Então, eu ganhei essa bola do divino. E, para mim, ela representa o planeta Terra, né? Porque ela é esférica. E eu me tornei a segunda pessoa, depois de Jesus Cristo. Através dessa bola. Incrível essa bola. Novíssima, novíssima, né? Saiu do mar para mim. Senhores, então, no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, vocês vão ver, finalmente, o monstro Belmonte numa concha. Coisa mais linda que podemos imaginar. Tudo do Leviatã é horrível. É fedorento. Os monstros do inferno que eu tinha aqui, dispensei tudinho. Porque eu lavava eles, banhava eles, né? Para tirar o... Mas, mesmo assim, eles continuavam fedendo muito. Eles fedem muito. Já esses outros que eu possuo, acredito ser totalmente do bem. E o príncipe aqui, ó. Aí, ó. Parece um europeu, um punk europeu, o jeito dele. Aí, ó. O rostozinho dele, esse paninho, todo adornado aí. Isso aqui, senhores, não é feito por mão humana. São energias da criação. Tudo vem do mar. Aqui o rostozinho, a cabecinha, ó, dele, ó. Olha como é que é desse jeito. Amado Belmonte. Pessoal, eu tenho um filho com a mulher monstro. Vou mostrar aí para vocês. Está aí na internet, no nosso canal aí. E é uma coisa do outro mundo, senhor. Realmente, do outro mundo. Preste bem atenção nos próximos vídeos. Porque a humanidade está prestes a conhecer a minha pessoa. E o que eu vou fazer? Porque eu estou com a patente muito alta. A patente de ser a segunda pessoa de Jesus Cristo. O divino me deu essa missão. Nem eu sei exatamente o que ainda. Ou sei uma parte, se não estiver enganado. Senhores, bem, 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 muito antes da internet, eu li um livro que só uma alma pode modificar o destino da humanidade, porque o planeta está jogado às traças. Me aguardem, senhores. O divino vai dar muitas revelações para mim e eu vou agir. Segundo as ordens dele. O divino vai dar muitas revelações para mim.